Quando ela não é bem feita. Então, esse movimento, se vocês entenderem, vocês vão tirar completamente o desconforto da sua cliente. Vocês vão tirar muito do desconforto na hora que vocês trabalham. Porque eu percebo que tem muita gente que trabalha fazendo muita força, fazendo um esforço corporal muito grande, estragando o próprio corpo. Sendo que não precisa. Cabelo é jeito, cabelo não é força. Ó, modelado e bem lisinho. Sejam todos muito bem-vindos ao cabeleireiro integrativo. E eu quero falar com quem passa por aquela situação ou aquele pensamento de que acha que só a dona Chapinha que vai resolver o problema de abaixar a raiz da cliente. Ou que não consegue domar o frizz daquele cabelo na hora da escovação. Aí o cabelo, a pessoa escova, o cabelo ficou com a prensa de esticado, né? Hoje eu vou fazer um vídeo bem técnico aqui pra vocês. Eu vou mostrar a técnica que você precisa ter pra você chegar na escovação perfeita. Você não pode fugir dela, tá? Então, se você quiser essa escovação perfeita, se você quiser melhorar a sua escovação, fica comigo até o final, porque eu vou mostrar na prática hoje como é esse movimento. Porque eu percebo que quando as pessoas estão começando, ou mesmo quando elas param, elas estagnam num determinado quesito técnico, às vezes é porque ela não entende tão bem o movimento dessa... na hora que ela tá trabalhando, né? O movimento, quais são os pulos do gato, né? Então, eu acho que é muito disso também, da pessoa não entender o tipo de movimento, como é que faz alguma coisa, né? Que muitas vezes é só aquela grande experiência que a pessoa consegue sacar. Então, como eu quero compartilhar com vocês dentro do cabeleireiro integrativo essas sacadas, hoje eu trouxe uma que, inclusive, é uma que eu observei que o meu próprio pai, ele faz. E que isso trazia pra ele o resultado da escovação, tá? Então, pra quem não me conhece ainda, eu sou a Luma Sakamoto, e eu ajudo cabeleireiros e aspirantes a cabeleireiros a saírem do zero e chegarem na escovação perfeita, tá? E só que antes de começar, antes de fazer a introdução e explicar pra vocês o que eu vou fazer aqui, eu vou pedir um favor, se você tá gostando desse conteúdo, interaja de alguma forma, tá? Então, primordialmente, quando você compartilha o conteúdo, você ajuda demais o canal, tá? Então, quando você pega esse conteúdo e manda pra três amigos, três amigas, você ajuda, né? Você torna esse esforço de eu estar aqui, você torna esse esforço mais compensatório. Por quê? Porque quando o canal cresce, obviamente, ele vai tomando mais prioridade, sendo mais prioridade na minha agenda, e eu confesso também que eu tô gostando muito de produzir o conteúdo, porque toda vez que a gente se propõe a compartilhar, a gente acaba crescendo muito, né? Então, é uma via de mão dupla aí. Mas quando você compartilha, quando você curte ou quando você comenta, você ajuda, impulsiona mais esse conteúdo. Então, inscreva-se, curta, comente e compartilha. Bom, vamos lá. Então, como eu falei hoje, o problema que muitas pessoas têm na hora da escovação é que elas podem acreditar que só a chapinha pra resolver, pra domar um determinado cabelo, ou ainda que a pessoa não consegue fazer, não consegue abaixar a raiz, que o cabelo fica com muito frizz. Ou ela escova o cabelo e o cabelo fica com a aparência de esticado, tá? Então, por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu percebo, né, desses mais de dez anos aí de salão, e dentre eles, mais ou menos oito, atuando mesmo, né, como cabeleireira, eu percebo que tem um movimento bem específico, que hoje eu vou mostrar pra vocês na prática, que quando vocês fazem, vocês conseguem ter mais domínio, tanto seja no alisamento, seja na modelagem, principalmente na modelagem, tá? E esse movimento, essa técnica que eu chamo de apertadinha. Vou explicar certinho pra vocês. O que é essa apertadinha? Quando a gente tá escovando o cabelo, a gente tem vários movimentos, são vários movimentos. Então, o que que é a técnica de escovação? A técnica de escovação é você perceber e distinguir cada movimento pra que que eles servem, tá? Então, a partir do momento que você distingue os movimentos e você consegue colocar esses movimentos no momento que você quer, você vai ter domínio da sua escovação, tá? Então, acho que esse é o grande segredo da escovação, é você identificar os movimentos, é você conseguir perceber quando que você usa eles da forma correta. Então, vamos entender o seguinte, essa apertadinha, né, essa técnica que eu tô passando pra vocês, ela é uma técnica que vai servir tanto pra você fazer o alisamento, quanto pra você fazer a modelagem, tá? E como é que pode essa técnica funcionar tanto pra um quanto pra outro, tá? É assim, a gente tem que entender que quando a gente tá trabalhando com cabelo, a gente tá trabalhando com várias forças, tá? E quando a gente, então, enrola, mexe na escova, a gente precisa colocar, ter uma certa aderência da escova no fio. Por que que essa aderência é importante? Porque a escova, né, então, deixa eu pegar uma escova aqui. A escova, então, no caso dessas escovas aqui que eu tenho, elas são cilíndricas. E quando a gente coloca o cabelo, posiciona o cabelo na escova, eu gosto de comparar também quando a gente tá escovando o cabelo como se fosse uma massinha de modelar que tá bem molinha. Então, você põe essa massinha de modelar e você tem que pegar a forma da escova. Então, essa apertadinha, ela ajuda a gente muito na hora da modelagem, porque você vai fazer o cabelo abraçar essa escova, pegar a forma do diâmetro dela, tá? Ou ainda, quando você vai fazer o alisamento, você precisa de tensão. Não adianta fazer alisamento, que é uma coisa diferente que eu preciso também explicar pra vocês. Tensão é diferente de puxar cabelo, né? Tem muita gente que puxa cabelo. Puxar cabelo é uma coisa, ter a tensão correta pra trabalhar é outra coisa, tá? Então, vamos entender o seguinte. Hoje, eu tô explicando pra vocês que, principalmente, tem esse tipo de problema de cabelo que, na hora de escovar, fica com frizz, ou que você não consegue alisar direito, tá? Ou que você não consegue dar a forma que você quer. Isso tem uma... Vamos dizer assim, tem um pulo do gato aí, tem uma técnica que, particularmente, aprendi com meu pai. E eu percebo que falta muito disso na hora da escovação, da maior parte dos profissionais, que é essa apertadinha, né? Apertadinha é quando você usa o diâmetro da escova, você consegue dar aderência suficiente pra esse cabelo na escova, seja pra você fazer a tensão desse fio pra um alisamento, né? Você tem que ter a tensão correta. Seja pra você fazer a modelagem, porque a modelagem, ela tem a ver com você conseguir envolver esse fio na escova, tá? Então, olha só, gente. Por que que essa apertadinha, ela é algo que vai fazer você chegar à escovação perfeita? E quando a gente vai escovar um cabelo, a gente tem muita variável. Tem o secador, você tem o produto, você tem o cabelo em si, né? O tipo de cabelo em si, e tem esses movimentos de escovação. Essas... Realmente, na hora que você tá manuseando, essa destreza na hora que você tá trabalhando com a escova. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a... Meu pai sempre falou isso, né? Que a gente tem que observar. Então, ele é nisseiro, é filho de imigrantes, né? Então, meu pai tem... Ele é descendente de japoneses, e o japonês tem muito disso, né? O japonês, ele... Eu brinco, né? Que ele coloca a mãozinha pra trás e só fica observando. Então, ele falava muito pra observar. E como resultado dessa observação minha dele trabalhando, eu percebi que o meu pai, ele não puxa cabelo. Então, ele tem toda uma postura diferente na hora da escovação. Inclusive, é uma memória de infância, né? Quando o meu pai trabalhava num determinado salão, eu lembro que tinha um outro cabeleireiro que trabalhava meio que numa diagonal, assim, pra ele. E isso eu tinha, acho que talvez, acho que uns oito, dez anos. E aí, ele... Meu pai trabalhava e eu via, né? Como naquela época a gente tá falando da década de 90 aí, meu pai trabalhava em São Paulo, né? E nesse salão, ele atendia muitas clientes, principalmente aos sábados de manhã, muitas senhorinhas de escovação. E eu lembro que meu pai, na hora que meu pai tava trabalhando, assim, meu pai sempre teve um estilão muito calmo, muito tranquilo pra trabalhar. E tinha um outro cabeleireiro que, eu acho que ele... O outro cabeleireiro, eu acho que ele competia com meu pai, porque eu lembro de olhar pra ele, eu era uma criança, né? Olhar pra ele e ele tá escovando o cabelo da cliente dele, olhando pro meu pai trabalhando, né? Então, eu lembro dessa cena, assim. E quando ele escovava a cliente dele, eu lembro da cliente do cara fazer assim, ó. É sério mesmo, ela tinha uma boa inclinação, assim, na hora que o cara tava fazendo o cabelo dela, ela fazia assim, dar aquela afastadinha, assim, pra fazer... E o cara puxava pra caramba. E eu lembro lá do meu pai, cliente do meu pai lá, no imóvel, né? E isso me marcou muito. E depois, mais pra frente, eu fui entender. Por que que meu pai consegue escovar o cabelo sem puxar o cabelo? Eu até lembro que quando eu e minha irmã estávamos ajudando, quando a gente ajudava, a gente era mais auxiliar dele, ele falava que se desse, a gente colocaria uma moeda de um real na cabeça da cliente e não era pra uma moeda cair. Então, olha só que interessante. Como é que meu pai, entre aspas, treinou a gente, né? Ele falou e ele deu esse conceito. Então, se você coloca... Imagina que você coloca uma moeda de um real na cabeça no topo da cliente e você vai escovando o cabelo dela e a moeda não cai, é um sinal de que você está escovando de uma forma bem confortável pra cliente, né? Então, eu achei bem interessante essa comparação que meu pai fez. E é verdade, né? Porque se a gente parar pra pensar, quando a pessoa está querendo alisar o cabelo, é um desconforto absurdo pra cliente. Então, pode ser, né? Pode ser um desconforto muito grande. E é porque a pessoa não entende desse movimento que eu vou mostrar pra vocês. Bom, vamos lá entender. Como é que normalmente a galera vai escovar e faz do jeito errado, tá? Então, como eu dei o exemplo pra vocês desse cabeledeiro... Vou deixar a boneca de pó aqui. Eu preciso encaixar tudo. Vamos ver se esse setup vai funcionar certinho. Então, o que eu percebo muito que o pessoal faz super errado? Então, na hora que vai trabalhar com o cabelo... Então, a pessoa trava a escova aqui e vai alisar e alisa muito fazendo isso aqui, ó. Ó, vou até... Ó, vocês percebem que a pessoa puxa o cabelo. Então, dá aquela travadinha aqui embaixo e vem estirando o cabelo. Ó, puxando o cabelo. Faz até barulho. Então, ó... Então, a pessoa traz e vai fazendo força porque ela tá travada aqui e ela vem estirando. Então, isso aqui é um jeito horroroso que isso aqui é o que eu brinquei, né? Que o outro cabeleireiro fazia. Ou ainda trava por cima e vem, ó... E vem puxando esse cabelo. Ó, vem fazendo a força, ó... Esticando. Aí, a pessoa... O que ela tá fazendo aqui? Ela tá pegando a elasticidade do cabelo com um superaquecimento, que normalmente o secador tá aqui em cima, e ela vai puxando o cabelo. Ela alisa o cabelo, puxando esse cabelo, fazendo... Usando da elasticidade do cabelo. Então, é isso aqui, ó, que a pessoa faz. Então, ela trava, ela puxa e estica com a escova. E, muitas vezes, ela pega de qualquer jeito aqui o cabelo e nem toma tanto cuidado assim com o alinhamento dessa mecha. Então, ela pega... Vamos supor que o cabelo tá mais ou menos aqui. Ela já pega esse cabelo e já começa a puxar, ó... Sem alinhar. Então, o cabelo tava aqui, ó, assim. Vou virar mais um pouquinho aqui. O cabelo tava assim, ela dá uma escovada mais ou menos e já vem... Já vem puxando, né? Usando isso aqui. Então, isso é o jeito comum, o jeito que as pessoas costumam trabalhar. Fora que, na hora que vai jogar o vento do secador também, joga o vento de qualquer jeito, usa aqui, ó... O bico do secador também. O pessoal acaba usando o bico do secador pra empurrar a mecha. Então, tem muita gente que faz isso aqui, ó... Então, apoia o bico do secador e vem puxando... Olha só, ó, esse movimento. Isso é o jeito errado, tá? A pessoa apoia o bico do secador, empurra a mecha no cabelo, até encaixa aqui, ó... O bico na cerda da escova e vem assim, ó... É ou não é? Quem aqui já viu profissional fazendo isso? Traga, coloca a mecha aqui embaixo, apoia o bico do secador aqui e vai fazendo isso aqui, ó... Isso aqui, gente, é um destruidor de cabelo, ó... Ó, ainda puxa o cabelo da cliente. Trava, a mecha embaixo, aperta aqui e vai puxando. Isso aqui é o ó do buracodó. É o segredo pra judiar da cliente. Isso aqui é o segredo pra queimar o fio. E é o segredo pra provocar quebra de cabelo. Tá? Então, quer fazer o negócio do jeito bem errado? É você juntar... Puxar, pração, com estiramento, na verdade. A pessoa estira o cabelo porque ela pega e puxa o cabelo mesmo. Judia da cliente porque a cliente vai ter que fazer uma força contrária a esse movimento que você tá fazendo. E ainda por cima, vem com o bico do secador, secador quente no máximo, encosta e vem puxando, né? Isso aqui dá até tique-tique nervoso. Porque, realmente, depois dessa escovação não sobra cabelo pra contar história, tá? Então, esse movimento é o super errado. Não faça isso. Se você faz isso, você tá judiando a cliente, você tá queimando o cabelo e você ainda por cima tá estirando o cabelo e vai dar quebra. Tá? Então, nessa situação aqui, dá muito, muito errado trabalhar dessa forma. Mas, infelizmente, quando eu vejo uma pessoa escovando o cabelo, na maior parte das vezes eu vejo isso acontecendo. A pessoa vem, encosta, trava, puxa e estica. Aí ela vai lá de novo, né? Então, a pessoa tem essa... Pega e faz assim e vai de novo. Faz assim e vai de novo. Isso aqui é tão comum, tão comum. E aí, nessa, a pessoa não consegue realmente modelar. Por que ela não vai conseguir modelar esse cabelo com esse tipo de movimento? Porque, quando ela pega, aperta o secador aqui, puxa e estica. Como eu falei, ela tá usando a elasticidade do cabelo. Ela tá esticando o cabelo e tá deixando ele esticado naquela forma. Então, toda naturalidade, todo caimento normal do cabelo, todo aspecto de forma vai ser perdido. Ela não vai ter como realmente modelar esse cabelo. Agora, quando a pessoa faz o movimento da apertadinha, é bem diferente. Já vou mostrar pra vocês. Então, eu mostrei o errado. Mostrei como é que a galera alisa e modela o cabelo. E aí, o cabelo fica esticado, fica frito, né? Fica ressecado. E é desconfortável pra cliente. Como é que você vai fazer esse movimento da apertadinha que eu tô ensinando aqui pra vocês? Então, primeiro, a gente tem que fazer o alinhamento da mecha, né? Então, você tem que tá com a mecha bem penteada, bem arrumadinha, pra você conseguir começar a escovar. Acho que eu vou ter que girar aqui pra ficar um pouco mais fácil. Não, não, tá certo. Tem que ser desse lado mesmo. Ou esse daqui não. Vou pegar esse outro aqui. Porque senão eu vou ficar com a mão cruzada aqui na frente de vocês. O secador aí, vocês vão conseguir ver. Então, eu vou fazer desse lado aqui. Deixa eu checar se todo mundo me vê assim. Ok, aqui. Ok, aqui. Legal. Então, hoje, pra quem tá chegando agora, enquanto eu tô falando aqui, o que que eu tô falando? Eu tô falando pra vocês que se vocês quiserem fazer a escovação perfeita, vocês não podem fugir dessa técnica que eu vou mostrar pra vocês. Essa técnica, ela vai evitar que você tenha aquele aspecto de cabelo esticado, vai evitar que você judie excessivamente da cliente, vai evitar que você não consiga modelar o cabelo. Então, ela serve tanto pra alisamento, quanto pra você conseguir fazer a modelagem do cabelo. Por que que eu tô explicando isso pra vocês? Porque quando a gente escova, a gente precisa entender o seguinte. O cabelo, ele tem a elasticidade natural dele. E muitas vezes a pessoa, ela só consegue trabalhar... Ela acha que ela só consegue trabalhar esse cabelo esticando o cabelo. E não é bem assim. Não é o estiramento do cabelo que vai fazer o cabelo ficar liso. É você ter o ponto de umidade certo nessa fibra, mas você também entender que o cabelo, quando ele tá molhado, ele fica como se fosse uma massinha de modelar. Ele fica um cabelo mais... As pontas, né? A gente mexe nas pontas de hidrogênio do cabelo, Então, esse cabelo, ele fica mais flexível pra gente conseguir trabalhar nele. Então, como se fosse uma massinha de modelar, se você colocar numa posição desejada e retirar a unidade, ele vai chegar daquela forma. Então, não é o estiramento, não é ficar puxando o cabelo, mas é você trabalhar com a atenção certa e você conseguir, então, usar o calor da maneira correta. Então, vamos explicar. Como é que funciona esse movimento de apertadinha? Essa apertadinha, ela é o quê? É você ter o posicionamento... Vou virar um pouquinho mais aqui, será que eu consigo mostrar? É você conseguir fazer o alinhamento da mecha, né? Penteou, arrumou a mecha bonitinha na sua mão, você pode ter uma determinada tração aqui, tá? A tensão, ela é importante. E aí, quando você tá trabalhando nesse cabelo, por exemplo, vou fazer um movimento de alisamento. Ao invés de eu travar a mecha e puxar, ao invés, então, de eu ficar travando a mecha e estirando... Deixa eu fazer com a outra mão pra ver se fica um pouco mais... Então, apertadinha é... Ao invés de você travar e puxar, é você encaixar. Aí, você precisa um pouquinho de tensão. Você tá com a escova meio solta aqui. Você aperta. Faz a escova entrar um pouco mais nessa fibra, ó. Então, vamos lá. Você posicionou, você vem, aperta o suficiente pra ela meio que voltar e pegar, ter um pouco mais de aderência. Aí, você vai trabalhando a mecha. Aí, você dá uma percorrida. Volta um pouquinho, aperta de novo. Solta um pouquinho, aperta de novo. Ó, tá vendo? Então, assim a gente vai secando esse cabelo. Ó, corre. E assim, você não judia da cliente, percebe? Porque você tá tensionando, mas aí você solta um pouquinho, você tá alinhando com o secador. Então, você não usa só a força de tiramento pra fazer o alisamento. Você vai usando a tensão aqui, a aderência, essa apertadinha. Alinhamento com o secador. Solta, aperta de novo, solta, aperta de novo e vai trabalhando. Por quê? Depois que, quando você conseguiu fazer o alisamento dessa mecha, você vai vir com a sua escova e você vai fazendo a rotação parecida com o polimento, só que você tem que perceber que você não tá deixando essa mecha ficar só na superfície da escova assim, senão você não vai ter alisamento. Então, por isso que eu falei que você aperta a escova, aperta o cabelo na hora que você tá trabalhando e vai alinhando. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Tchau. 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 Muita força, eu só fui descendo, apertando, descendo, apertando, descendo, apertando, tá? E aí, você dona o cabelo, você tira o frizz numa boa. E eu usei a velocidade baixa aqui, tá? De novo, ó lá. Aí, chegou no final, por que eu falei pra vocês que a apertadinha, ela é importante? Porque chega aqui no final, né, no caso, esse cabelo tá mais na diagonal aqui. Então, a minha divisão pra modelagem seria melhor se fosse na diagonal. Mas, ó, o que que eu posso fazer? Eu chego aqui nesse final da ponta, eu vou trabalhar arrumando, alinhando esse cabelo. Aí, eu volto a escova, dou mais uma apertadinha aqui. Essa mexe complicou minha vida aqui, mas tudo bem. Ó, dou mais uma apertadinha, seco de novo esse cabelo. Aperto de novo. E aí, depois eu espero e solto. Então, não tem que ter força na hora da escovação. É jeito. Então, quando a gente consegue trabalhar com a... Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho aqui, ó. Quando a gente consegue trabalhar no jeito, entendendo o cabelo, respeitando o cabelo, você consegue dar a modelagem que você quiser. Percebe? Então, ó, a gente consegue fazer o alisamento, consegue deixar essa raiz bem, bem trabalhadinha aí. E na hora que você trabalha a ponta com a apertadinha, com a mesma técnica, só que você fazendo o alinhamento da ponta e aquecendo, segura um pouquinho, depois você solta. Então, essa seguradinha também é importante. Percebe? Não é força. Não é força. É jeito. É jeito, jeito, jeito. Vamos pegar aqui uma outra mexinha. Vou trabalhar aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar uma escova térmica. Então, vamos lá de novo. Velocidade baixa, temperatura alta. Vou ligar aqui o secador e vou trabalhar. No primeiro momento, ó. Então, você vê, eu vou trabalhar. Eu acho legal também aqui mostrar pra vocês. Quando a gente tem determinada subdivisão, a gente, inclusive, é que aqui eu só mostrei pra vocês o alisamento. Mas é legal quando a gente quer, inclusive, colocar mais movimento, mais volume nessa raiz, a gente trabalhar com uma determinada elevação. Trabalhar aqui, gente, se dá tudo certo. Olha só, trabalhei com tensão aqui só pra conseguir dar um volume nessa raiz. E agora, eu vou trabalhar no comprimento e ponta. Mesmo jeito, ó. Percorro, volto, aperto. Percorro, volto, aperto. E aí, eu vou segurar mais tempo pra vocês verem a modelagem aqui. Isso aqui que eu queria mostrar muito pra vocês também, o movimento do põe, tá vendo? Tem muita gente que trabalha só com o põe reto, puxando e estirando. Quando eu falo dessa apertadinha, é isso aqui, ó. Eu vou, faço o trabalho. Aí, ó, eu volto e, ó, aperto. Olha o movimento do põe. Olha o movimento do põe. Eu segurei tensionado aqui. Eu tô com ela firme na minha mão. Só que eu não tô puxando a cabeça da cliente. Eu tenho firmeza. E tô esperando aqui essa mecha esfriar um pouco na minha escova. E aí, eu solto esse cabelo. Tá vendo? Olha. Olha como fica o efeito. Fica extremamente modelado. Extremamente, ó. Olha lá que legal. Vocês estão vendo, gente? Olha só. Então, esse movimento hoje, por isso que eu coloquei o assunto dessa aula. Se você quiser que a sua escovação seja uma escovação perfeita e você entender essa técnica aqui, ó, você faz cabelo modelado e você faz cabelo liso. Só que você não queima o cabelo, você não judia da cliente, você não frita, né? Você não estira esse cabelo sem desconforto. A técnica é sem desconforto. A técnica é sem você fazer força. Que eu vejo que tem muita gente que escova o cabelo com muita força e não precisa. Olha como ficou super modelado esse cabelo. E olha esse cabelo como ficou super lisinho, ó. Eu não puxei o cabelo da boneca. Eu não trouxe nenhum tipo de desconforto a ela, né? Se fosse uma cliente. E eu consegui, ó, o cabelo super alinhado. Sem chapinha. Eu usei um protetor térmico, tá? Eu usei um protetor térmico em creme porque eu peguei a boneca, a boneca tava guardada há um tempo. Eu nem sei quando foi a última vez que lavaram o cabelo e com que lavaram. Então eu usei um IDC, passei um pouquinho desse Livin, mas não há Livin, não há reparador de pontas no mundo que resolva o problema de uma escovação quando ela não é bem feita. Então, esse movimento, se vocês entenderem, vocês vão tirar completamente o desconforto da sua cliente. Vocês vão tirar muito do desconforto na hora que vocês trabalham. Porque eu percebo que tem muita gente que trabalha fazendo muita força, fazendo muita... fazendo um esforço corporal muito grande, estragando o próprio corpo, sendo que não precisa. Cabelo é jeito. Cabelo não é força. Ó, modelado e bem lisinho. Mesma técnica, tá? A mesma técnica, a técnica da apertadinha. Se você não entendeu o que é a apertadinha, vai ficar pra uma próxima. Então, porque hoje a parte prática acabou. Deixa eu voltar aqui pro... Hoje, então, eu mostrei a técnica aqui que resolve aquela crença limitante que o pessoal atende que a escova só fica boa com a chapinha, tá? Ou ainda, a pessoa que não consegue rebaixar raiz, que não consegue domar frizz, tá? É porque, muitas vezes, a pessoa só tá fazendo um tipo de movimento. Um tipo de movimento que é muito agressivo pra fibra, é agressivo pra cliente, traz desconforto pra cliente, que a pele é simplesmente, trava o cabelo, estica e puxa, né? Isso é ruim. Isso é ruim. O certo não é puxar. O certo é você ter tensão. Você tem que ter uma tensão. Não pode deixar o fio soltão, né? Senão, você não consegue domar frizz. Mas você precisa ter uma certa tensão, mas não ficar puxando o cabelo. E essa técnica, ela não é polimento, tá? Não é polimento. Tem algum movimento de rotação de escova? Tem. Mas é o que eu chamo de apertadinha, né? Essa técnica que eu aprendi com meu pai. E quando a gente faz, a gente dá essa apertadinha, a gente consegue modelar o cabelo, pra o que que vocês estão vendo, ou, se você quiser, você alisa o cabelo numa boa, sem puxar, sem fazer força excessiva, tá? Então, se você implementar, eu tenho certeza que a sua escovação vai melhorar absurdamente quando você fizer essa técnica. Você faz apertadinha e no final, aqui, pra modelagem, eu dei uma esperada, deu uma segurada, bem como na hora de fazer a escovação lisa aqui. No final, você tem que segurar um pouco mais pra essa ponta segurar a forma, tá? Então, gente, é isso. Hoje eu mostrei, então, essa técnica pra vocês. Se vocês implementarem, tenho certeza que vai melhorar muito a escovação. Beleza? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Inscreva-se no canal. E se você quiser também ficar... Ter certeza que você não vai perder nenhum detalhe aí. Beleza? É isso, gente. Beijo forte pra todo mundo. E tenha um ótimo dia. E é isso. Beijo.